Fala, galera! DR18GM aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! E, galerinha, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de atualização semanal aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo drinjinho do EFootball 2025. E, como sempre, DRZ1 já chega pedindo humildemente pra você, meu amigo e minha amiga, se for possível, já chega nesse vídeo subindo aquele like maroto. Subiu seu like, se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like. Se você puder também, raipar esse vídeo, vai nos ajudar demais. O que é raipar? Raipar é a nova funcionalidade do YouTube e, o melhor de tudo, é gratuito. Como você faz pra raipar? Você tá assistindo esse vídeo pelo seu celular, tem a aba comentários aí no vídeo, você vai puxar pro lado, vai aparecer raipar. É gratuito, raipa aí que vai nos ajudar demais. E se você puder também, mano, se inscreve aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se e ative aí o sino, beleza? Então, galera, enquanto abre o jogo aqui, né, mano, e atualiza, vem comigo aqui conhecer a Meta TV, que eu tenho certeza que você vai gostar. E, o melhor de tudo, você pode testar sete dias gratuitos. Entender melhor? Não tá entendendo? Vem comigo que eu te explico rapidinho, enquanto esse jogo maravilhoso abre aqui. Vem comigo. Se você quer assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, UEFA Champions League, todos os jogos das seleções espalhadas pelo mundo, entre outros campeonatos, é só você baixar a Meta TV. O link da Meta TV tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado. O melhor de tudo é que se você usar o nosso código, você tem direito a testar sete dias aí do Meta TV, totalmente gratuito, pra você ver se você gosta do aplicativo, pra poder continuar usando. E, aliás, eles possuem mais de 500 canais de TV, com séries e filmes com a melhor qualidade de som e imagem, pra você poder curtir. Então, não perca tempo e ajude o canal baixando a Meta TV no seu celular ou na sua TV, pelo link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Não esqueça também de usar o nosso código, pra você poder usufruir de sete dias grátis da Meta TV, pra você poder testar. Então, faça que nem um derrizão e baixe a Meta TV. Então, voltamos aqui, galera, e vamos conferir todas as novidades dessa nova atualização semanal. Primeiramente, aqui, né, bônus de login, ganhei 50 moedas e futebol. Ganhei aqui, também, a carta do Gabriel Jesus, da promoção de Halloween, né, galera? Então, vamos aqui, né, já abriu aquela página ali de Championship, do Arsenal. Então, isso aqui, ó, nossas premiações. Olha aí, o Gabriel Jesus, do Arsenal, tá? Jogando de ponta direita. Olha só. Pra vocês poderem conferir. Isso aí é ele. E ele só joga de ponta direita, tá, galera? Vou mostrar aí pra vocês, ó. Só ponta direita. E tem essas habilidades aí, ok? Gabriel Jesus. Do Arsenal. Carta mutante, né, galera? A gente chama de carta mutante jogadores que jogam aí em outras posições que não é a deles. Então, essa daí é o nosso bônus de login. No caso, né, mano? Ali tinha coisas minhas ali que eu matei o evento, né, rapaziada? Que eu acabei o evento. Vamos aqui. Primeiramente, MyLeague. Pra aquela galerinha que curte jogar o MyLeague. Pra você poder saber quais jogadores aí estão disponíveis de empréstimo essa semana no seu MyLeague. É Zico, Roberto Carlos, Morientes e companhia. Como vocês podem conferir aí, ó. Essa semana tem essas feras aí pra você poder contratar de empréstimo no seu MyLeague. E pra você que curte jogar aquele MyLeague, Maru. Eventos. Pra gente poder ver aqui, né? Primeiramente, evento contra o computador. Chegou aqui, rapaziada. É... Acho que esse aqui chegou. Tá? É... No caso, co-op contra o computador. Não sei. Esse aqui eu não sei se chegou, tá? É porque eu não jogo co-op. Aí eu não sei. Mas vou mostrar caso não tenha chego. Vamos lá. Eu acho que esse aqui é novo. 250 pontos co-op contra o computador. Se você fizer 250 pontos, você ganha 20 mil GP. 500 pontos, 2 programas de treino e experiências, 10 mil. 750 pontos, mais 20 mil GP. 1.000 pontos, mais 2 programas de treino e experiências, 10 mil. 1.500 pontos, mais 20 mil GP. 2.000 pontos, mais 2 programas de treino e experiências, 10 mil. 2.500 pontos, mais 1 programa de treino e habilidade. E depois, a cada 1.000 pontos, você ganha um prêmio aleatório que pode ser qualquer um desses 5 prêmios que está aí aparecendo para você. Chegou aqui também o Spanish Club, Liga Espanhola contra o computador. Se você colocar jogadores que atuam por esses clubes que você está vendo aí, você ganha mais pontos no evento, beleza? clubes da Liga Espanhola. Fez 1.000 pontos, você ganha 30 mil GP. 2.000 pontos, você ganha 500 pontos de fútbol. 3.000 pontos, você ganha aí um giro gratuito nos Players of the Week dessa semana, no caso, um contrato aleatório. Então, eu já vou mostrar para vocês qual é o pack que você ganha um giro gratuito e depois, a cada 1.000 pontos, você ganha 100 GP. Chegou aqui também o Round 1 aí, o Championship 2025 do Arsenal, tá, rapaziada? No caso, se você colocar jogadores que atuam pelo Arsenal, você ganha mais pontos no evento, no evento. No caso, 500 pontos, você ganha cinco giros de contrato aleatório. Você ganha cinco contratos aleatórios em um pack que só tem jogadores do Arsenal, tá, rapaziada? Cartas normais. 1.000 pontos, você ganha 5.000 pontos e fútbol e depois, a cada 1.000 pontos, você ganha 100 GP. Lembrando, mais um evento contra o computador. E chegou aqui, no caso, o Spanish Clubs Online, tá, rapaziada? Esse aqui é online. Você tem que incluir no seu time 23 jogadores que atuam na Liga Espanhola. ADR, eu não tenho 23 jogadores que atuam na Liga Espanhola. E agora? Fica tranquilo, meu nobre amigo, que você vai escolher um desses times aqui. Vamos supor que você escolhe o Barcelona. a Konami vai te emprestar gratuitamente 23 jogadores do Barcelona no level máximo, tá? Isso tudo gratuito. Mamãe Konami é demais. Aí, no caso, você tem três desafios, como sempre. Cada desafio é você ganhar uma partida. Premiação do desafio 1. 50 moedas e fútbol na sua primeira vitória. 100 GP da segunda vitória em diante. Premiação aí do desafio 2. 1 programa de treino de habilidade na sua primeira vitória sem GP da segunda vitória em diante. E premiação do desafio 3. 2 programas de treino de habilidade na sua primeira vitória sem GP da segunda vitória em diante. Deixa eu só conferir aqui porque eu fui de cabeça. É, isso mesmo, tá? Essa é a premiação como sempre. Chegou aqui também o London Clubs, tá, rapaziada? Aqui você tem que incluir 23 jogadores do time que você escolheu, tá? Então vamos supor, você escolheu o Arsenal, você tem que montar um time com 23 jogadores da bandeirinha do Arsenal. A DR, eu não tenho 23 jogadores do clube que eu escolhi. Sem problemas, mamãe Konami é demais. O clube que você escolher, ela vai te emprestar 23 jogadores grátis. E o melhor de tudo, eles no level máximo, tá? Não é no level 1, não. Como sempre, dois desafios, cada desafio é você vencer uma partida. Premiação do desafio 1, dois programas de treino de experiência na sua primeira vitória, tá? Treinos de experiência de 10 mil, dois programas de treino de experiência de 10 mil, no caso, a partir da sua primeira vitória. No caso, na sua primeira vitória, a partir da segunda vitória em diante sem GP. Premiação do desafio 2, um token de ímpeto aleatório na sua primeira vitória, da segunda vitória em diante, sem GP. Ah, rapaziada, então, tem esses desafios aqui online e esses daqui offline, ok? Vamos ver aqui se chegou mais algo aqui, né, mano? Pacote, provavelmente, nada. Chegou aqui, né? Aqui, ó, chegou esse uniformezinho aqui, ó. Lindo. muito lindo, muito lindo, olha aí, ó. Uniforme aí, ó, novo, tá, rapaziada? Ah, não, peraí, rapaziada, peraí, peraí. Uniforme aí, tá, rapaziada? 300 moedas e fútbol aí pra você comprar esse uniforme. Se você quiser comprar esse uniforme limpo e maravilhoso, você vai pagar apenas 300 moedas e fútbol. Rapaziada, tem aí esses uniformes. É, vamos lá, não perca o foco do vídeo. É, loja de pontos e fútbol, nada aqui. Uniformes, nada também. E jogadores, também nada. Tenha uma olhada aqui na validade, apertando o triângulo, ó. Daqui a 16 horas e 57 minutos, eu perco incríveis 14 mil e fútbol points. Vou ter que gastar, no caso aqui, com itens. Como a loja é morta com farofa, não tem com o que nós gastarmos, infelizmente, né? Mas vamos continuar aqui conferindo as novidades, né, rapaziada? Missões aqui. Atualizou as missões de Halloween, tá, galera? Aí, ó. Como vocês podem ver, atualizou as missões de Halloween. Tá vendo aí, ó, rapaziada? Pra você que conclui os objetivos que nem eu. E são esses objetivos tá? Então, atualizou. No caso, são os mesmos objetivos de sempre. Vamos aqui conferir se tem algo no banner. Nada de banner, né? Tudo a mesma coisa. Nada, 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 nada. Tudo é carta nesses banners, uniformes, tudo normal. Vamos conferir aqui. Tem algo aqui. Lembrando que a gente vai fazer três packzinhos aqui nos packs novos. Pra poder ter algum tipo de conteúdo nesse vídeo. Aqui, ó. Chegou aqui. Pois... É... Players of the Week da semana. É aqui que tu ganha um giro gratuito lá naquele evento contra o computador do contrato aleatório, tá? Você ganha aqui um giro gratuito entre esses jogadores aqui. Ok? Vamos lá. Primeiramente, esse aqui. O Benfica. Olha aí. Com efeito ímpeto, como você pode conferir aí. Em talento ofensivo, controle de bola, finalização e aceleração. Ele tem essas habilidades e joga nessas devidas posições que você viu aí. Jogador de infiltração. Tem aqui também essa fera aí. Com efeito ímpeto em talento defensivo. Desarme. É... Velocidade e resistência. Tem essas habilidades. Joga só de zagueiro. Tá, galera? Como você tá conferindo aí. E veio aqui também com ímpeto o grande Levandoviz. Ok? Com efeito ímpeto em controle de bola, finalização, força do chute e contato físico com essas habilidades e joga nessas devidas posições. Tá? Então, esses daqui são os packs Players of the Week que tu ganha um giro gratuito fazendo lá aquele evento contra o computador. Veio aqui também os Players of the Week da Champions. Tá, rapaziada? Lembrando, esse pack aqui e esse aqui você tem direito a fazer apenas três giros, tá? de cem moedas. Fez os três giros de cem moedas e o pack some daqui. Esse aqui tu ainda tem um giro gratuito. Então, tu consegue um gratuito e mais três com o pack totalizando quatro. Esse aqui apenas três, tá? Então, olha aí, ó. Jogadores da Champions como você pode ver. Tem aqui o Lucas Vasquez com efeito ímpeto em velocidade, equilíbrio e resistência com essas habilidades e joga nessas devidas posições. Tá? Você tem aqui também o grande Rafinha, ok? Com efeito ímpeto em talento ofensivo, controle de bola, finalização e aceleração com essas habilidades. Joga nessas devidas posições e temos aqui também o Matheus Nunes, tá, rapaziada? No caso aí é com efeito ímpeto em controle de bola, drible, condição firme e passe rasteiro. Joga nessas devidas posições a rapaziada com aquelas habilidades que eu acabei de mostrar ali e acabaram de chegar no caso Showtime os melhores jogadores do mundo de 2024. Rapaziada, então, esses daí, como todos vocês sabem, Rodri ganhou, né? Uma vergonha, mas foi ele. Mas isso não vem ao caso. Tem esses daqui jogadores especiais, tá? E os jogadores é... Showtime com efeito ímpeto tem aí o Bellingham com efeito ímpeto em talento defensivo, desarme velocidade e resistência. Ele tem essas habilidades e joga nessas devidas posições. Ele tem ali a habilidade exclusiva de Showtime que é finalizador nato, tá? Bellingham com finalizador nato. Temos aqui também o Rodri, ok? Com efeito ímpeto em talento defensivo, desarme, dedicação defensiva e velocidade. Joga nessas posições e tem aquelas devidas habilidades ali. E ele também tem uma habilidade exclusiva de Showtime que é o Xerifão, tá galera? E claro, nós temos aqui o Vinícius Júnior Showtime que pra mim tinha que ser o melhor do mundo, mas é apenas a minha opinião, tá? Com efeito ímpeto em drible, condição firme, velocidade e equilíbrio. Joga nessas devidas posições e tem essas devidas habilidades. Ele também tem uma habilidade ali exclusiva de Showtime e é o drible astuto. Eu vou fazer aqui agora três giros aqui pra ver se a gente consegue uma dessas feras, provavelmente nós não vamos conseguir. E lembrando, você que quer aí comprar seus gift cards, antes de eu fazer meu pack aqui, você quer comprar seus gift cards pra qualquer plataforma, mano, pra tirar aí, né, pra no caso comprar suas moedas e futebol, comprar seus games no seu celular, no seu PC ou no seu videogame, Loja dos Gifts é a loja. Link da Loja dos Gifts tá na descrição desse vídeo, vai lá e aproveita. Aqui tem vários gifts, Spotify, gifts de Uber, de Netflix e claro, gifts de Playstation, Xbox, Apple Store, Google Play, Steam, Microsoft e muito mais. O melhor de tudo é que aqui na Loja dos Gifts você tem aqui vários preços de gifts pra você poder aproveitar e o melhor de tudo mesmo é que você recebe seu gift na hora da sua compra. Não importa o horário que tu comprar seus gifts, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pode ser sábado, domingo, feriado, qualquer dia do ano você recebe seu gift na hora. Então vai lá, aproveite, compre seus gifts pela Loja dos Gifts, link da Loja dos Gifts está na descrição desse vídeo, vai lá e aproveite. Eu mesmo comprei essas moedinhas aqui pela Loja dos Gifts, primeiro giro, né, mano? Sobe seu like, hype esse vídeo pra poder dar aquela força. Primeiramente, aqui logo de cara, não veio nada. É, rapaziada, veio só aquele três estrelas maroto, é o brabo, grande, bamba, Jonathan, bamba, é ele, eu não preciso mais de ninguém pro meu time, já que eu contratei o grande bamba. Vamos lá pro segundo pack, enquanto você vai subindo seu like, vai hypeando esse vídeo, ou te lembrando aí, a Loja dos Gifts, o link pra você poder comprar seus gifts está na descrição desse vídeo, aproveita aí também, né, rapaziada, baixe o MetaTV e use nosso código aí pra você aproveitar, sete dias grátis está na descrição do vídeo, e no comentário fixado, tá, grande Tamese ou Tamese, grande Tamese, grande Tamese, o brabo do game é ele, e vamos pro último giro aqui, mano, provavelmente não vem nada, mas nós sempre confiamos no milagre, né, mano, sobe o like, hype esse vídeo que vai nos ajudar muito, e, 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 mais uma ver nada, nada, como sempre, grande Jaden, rapaziada, então não veio nada, e como sempre, no final do vídeo, novidades da Playstation pra você, você que joga aí no seu Play 4 ou Play 5 e ainda não é assinante da Playstation Plus, meu amigo e minha amiga, você está perdendo muitos benefícios tops, Playstation Plus tem três planos show de bola pra você poder assinar, o primeiro deles, o plano mais básico que é o plano essencial, a plano, assinando o plano essencial, você tem todos esses benefícios aqui, o principal benefício é que todo mês você tem três jogos grátis pra poder baixar, nesse mês de outubro, por exemplo, são esses três games aqui, você também, claro, pode ser assinante do plano mediano da Playstation Plus, que é o plano extra, sendo assinante do plano extra, você tem todos os benefícios da aba essencial e mais um catálogo com mais de 300 jogos tops, pra você poder baixar e jogar aqui no seu Play 4 ou Play 5, se você quiser também, você pode ser assinante do plano mais top da Playstation Plus, que é o plano deluxe, sendo assinante do plano deluxe, além de você ter todos os benefícios da aba essencial e da aba extra, você tem aqui um catálogo de jogos clássicos, jogos lá da época de Play 1, Play 2 e Play 3, disponíveis aqui pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5, além de você ainda poder fazer avaliações de jogos, como funciona essa aba avaliações de jogos, vamos supor que você quer comprar o novo Homem-Aranha, só que você tá com medo de comprar o game e acabar não gostando do game e com isso jogar dinheiro fora, né mano? Se você for assinante da aba Playstation Plus Deluxe, você tem direito a jogar duas horas do game. Jogou duas horinhas do game, curtiu? Vai lá e compra o jogo. Não curtiu? Não tem problema nenhum, é bom que você economiza essa grana pra comprar um game que você realmente gosta. Então assina a Playstation Plus que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza galera? Então é isso aí, um abração rapaziada aí, tchau, tchau galera. Fui, um abraço. Valeu, tamo junto. Tchau.